Vai! Já sabe! Já sabe! Aê! Bota a porta! Bota a porta dentro! Arruma! Dejeita! Bota a posição! Aê! Aê! Vai no seu! Vai no seu! Entrega tudo! Continua no ritmo! Isso é muito bom, Matheus! Vai entrando! Aê! Empurra ele! Tem que incomodar! Põe no seu! 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 Empurra pra todos já pegaram! Bora! 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 Bora aí! Põe no seu! Põe no seu! Tá muito bem, Matheus! Tá muito bem! Põe no seu junto! Põe no seu junto! Põe no seu junto! Põe no seu junto! É o seu! Mantenha a pegada, mantenha a pegada A coxagem está chegando debaixo Tô ali, retorn hospital Bora! Bora! Bora por cima! Bora pela 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 Onde vai, joga a perna por cima que sai! Nossa perna bateu! Olha a perna por cima! Joga pra trás, deita, deita, mete! É tudo, deita! Onde vai, joga a perna na frente nadando seja um bar. Obrigado.